Mais novidade, Nina Secret em parceria com a Eudora na área Dessa vez, Nina traz paleta cristal, que tem essa apresentação linda Na minha opinião, uma das mais bonitas até agora E juntamente com a paleta, Nina também lançou duas opções de gloss É o gloss cristal, Nina Secret, duas opções de cores E nessa apresentação é acrílica linda, com a tampinha, ó, meio rosa pink, metálica Proposta de gloss mais confortável, um gloss transparente com mini cristais Ou partículas de cristais, na verdade, tô lendo aqui a caixinha Efeito super espelhado e aplicador Big Brush Já tô com um deles aqui nos lábios, pra vocês verem Inclusive, já adianto que é cortopásio, já dou mais detalhes desse gloss E já fiquem de olho nessa face aqui, porque hoje eu comecei o vídeo diferente, né? De trás pra frente, já maquiada com os produtos em si Conforme eu vou falando dos lançamentos, vocês já vão analisando aqui na minha cara a atuação de algum deles No vídeo de hoje eu vou testar outras opções de cores Já que essa paleta tem uma apresentação, uma pegada versátil, mas com colorido também Olha aqui pra vocês darem uma olhada, dar um tourzinho Tem desde duas opções de tons de marrom até metálico Vários cintilantes, azul, um rosa meio pink, meio marsala Tem verde, tem meio uva, meio rocheado, alaranjado É uma mescla bem interessante de opções de cores E não só cores, mas também textura Essa paleta aqui conta com 15 sombras Que das 15 tem 4 texturas diferentes Tem mate aveludado, acetinado, brilho multidimensional e bonce brilho cristal Achei bem bonita Nessa maquiagem aqui, inclusive, eu tô usando o mate As opções mate, marrom, coringaço E essa mouse, mouse brilho cristal, ó, tem muito brilho e pigmentação Fiz também o uso no rosto, tá? Na face Ele tem uma textura meio macia Não chega a afundar o dedo, não chega a ser aquela textura muito cremosa Mas você sente um macio muito diferente das outras opções de sombras E ele transfere textura e muita pigmentação com esse brilho, com esse cristal, com esse glow Colocando na paletinha, a paletinha, ó, metálica Vem com espelhinho aqui em cima E as sombras são quadradas e bem espaçadas Assim como todas as paletas da Eudora, elas são grudadinhas assim, normal Ela vem nessa caixinha, que a apresentação, na minha opinião, também é bem bonita Aqui atrás informações Essa aqui é a caixinha do gloss, tá? Já já vou tirar a make e vou testar outras opções de sombras aqui com vocês Mas antes, vamos conferir detalhes da palette cristal Vem informando que é uma paleta com ultra pigmentação na primeira aplicação E cores tendências, intensas, que carregam facilmente Tem longa duração de 8 horas e alta fixação Paleta de cristalina secret, cores e pigmentação inspirada no olhar dos cristais Não sei o valor ao certo dos produtinhos Eles foram usados ontem e ainda não vi pra revenda Apesar de que, fiquem ligados, quem é aqui do Rio de Janeiro Eu vou deixar a dica aqui de uma parceira super querida Que é cheiro bom presente, hoje ela já vai estar recebendo esses produtos, tá? Mas se eu não me engano, essa paleta virá no padrão Eudora Cento e poucos reais, cento e vinte Não me choco com esse valor de paleta da Eudora Porque quem acompanha e sabe os preços da paleta da Bonita Tá nessa faixa de preço Isso eu posso afirmar porque eu tenho as outras opções aqui Não é por ser parceria com o blogueira Eudora sempre me entregou, sempre vi essa experiência com a marca De muita pigmentação, brilho, transfere bem pra pele E realmente duram bastante Não é essa, certamente não é diferente Inclusive, essa maquiagem foi realizada hoje oito horas da manhã Agora já são uma e meia e eu tô assim com essa maquiagem Lembrando que hoje tá um calor de lascar e eu já suei horas Sobre as texturas, são seis sombras mate opacas Tem textura bem aveludada de fato Quando você passa dá pra sentir Essa aqui é o marronzinho, transferi aqui na pele pra vocês verem Vou pegar um de cara só pra vocês verem a diferença de texturas que a marca aqui informa Tem o acetinado, que são na verdade os cintilantes, que tem a textura mais fina Com esse brilho cintilante, esse brilho meio espelhado Tem o bolse ou balse brilho Esse tem a textura mais macia, esse aqui ó, mais alaranjadinho De todos eles são os mais pigmentados E tem o multidimensional, é um só tá? É essa versão aqui É aquele tom que na palheta tá de uma cor E quando você transfere pra pele, parece que tem três opções de cores Em uma só sombra, olha isso aqui Ele parece um marrom, com prata, metálico Enfim, ele dá esse resultado de diversas cores num só Removi a make completamente Apliquei o hidratante de Dona Nina Tudo Nina Hidragel e base Hidraglow E agora a gente vai fazer a preparação da make completa Usando apenas essa palhetinha aqui Vou seguir assim como fiz na make que eu tava usando agora em pouco Preparação do rosto e make dos olhos Antes de qualquer coisa, não poderia esquecer de agradecer Cada um de vocês que sempre estão aqui apoiando, curtindo, marcando As marcas lá no Instagram Que inclusive, esse aqui é um recebido A marca enviou e fico muito feliz com o carinho De verem que vocês estão sempre presente aqui, apoiando Então é graças a vocês que esse vídeo tá rolando aqui hoje Pude economizar dessa vez, graças a Deus Pra poder compartilhar com vocês conteúdo Até porque os vídeos só acontecem e aparecem por aqui Porque tem vocês pra acompanhar Só tenho a agradecer E sim, bora lá continuar contestando Esse tom de marrom mais frio ficou bem ok pro tom da minha pele Pra usar na função de contorno, tá? Ele é bem opaco, fininho, esfuma fácil Adorei esse tom, deu super certo Dependendo do tom da pele, certamente Esse daqui acima, ó Também dá pra usar Que é um marrom mais fechado Na função de blush, eu usei esse coralzinho aqui Eu até tentei esse rosinha, mas achei que ele marcou Ficou muito forte E daí que o laranjinha no tom da minha pele Ficou muito melhor Acho que vocês também gostaram Porque lá comentaram bastante no Instagram Ó, esfuma super fácil Ele é muito pigmentado Tem que tirar bem o excesso Tô sonhando horrores, gente Se tiver bolinha ainda só Já sabe, Rio de Janeiro, né? Como iluminador Foi esse tom aqui que eu usei, ó Deixa eu passar aqui pra vocês verem Quando transfere Olha que lindo isso aqui Nossa Os cintilantes brilhosos dessa palheta São extremamente pigmentados Olha isso aqui Gente Essa pele é exatamente a pele que eu comecei o vídeo, tá? Olha como esfuma super fácil É aquela versão que dá glow Ficar aqui com o dedo Na pontinha do nariz Textura bem macia Essa é aquela versão brilho cristal Bounce de brilho Você sente uma certa cremosidade quando aperta Ele é bem diferente do que é visto aqui na palhetinha, né? Ele é mais pro champanhe Agora bora pra make olhos E eu não sei o certo que eu faço Porque assim Tem as coringaças Na minha opinião Esses dois marrons Com esse douradinho aqui, ó Mega coringa Falo que é o clássico marrom Bota na pálpebra móvel Um desses brilhosos Cristais e pá Me arriscar aqui Deixa eu ver Acho que eu vou nesse pink Nesse super intenso aqui Fazer algo meio rose gold Na pegada da palheta Será que dá? Olha, gente, essa pigmentação Meu Deus! Muito pigmentado Vou trazer só até aqui, ó Nem na metade Nossa, a pigmentação aqui Explode Linda demais essa opção É um cereja, eu acho, né? E vou vir com essa cor aqui, ó Esse rosa Esse aqui Fazer essa união das duas cores aqui, ó Essa é a opção do acetinado Que seria o cintilante Bem pigmentado Com o outro lado do pincel Eu vou pegar esse daqui, ó Que é tipo um roxinho, claro Vamos ver o que que dá pra fazer Com essa mistura Quase na cor da minha roupa Da minha blusa Aqui, ó No cantinho interno Encontrando com esse rosinho Com o pincelzinho mais limpinho Vou pegar esse coral aqui Tirar o excesso Vou esfumar aqui A bordinha das sombras Tchau 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 Tchau, tchau. Não aguentei e apliquei no centro, por cima de tudo. Essa aqui foi uma das minhas sombras ali no quesito brilho, cristal favorita, que inclusive usei com iluminador. Então ficou o olho na pegada assim, meio pink, meio marsala, com esse cristal. Gente, sombras super pigmentadas, tá? Na minha opinião, muito ok. Esfumam fácil, depositam muito rápido, na minha opinião não mancha, muito pelo contrário. E até aqui foi fácil de combinar. Me contem o que vocês acharam, me empolguei no brilho. O que vocês acharam desse tom aqui? Eu gostei, tá? Agora, do outro lado, eu vou de azul. Vou começar com esse opaco, em seguida vou com esse mais claro aqui, que entra no segmento das sombras acetinadas. Nossa, esse é um dos mais pigmentados e dá uma esfarelada. Olha isso! É um azul marinho. Essa pegada aí de azul mega pigmentado. E olha só que eu não tô fazendo nem força e o bonito transfere horrores. Vou depositar esse aqui em toda a pálpebra móvel. Pra quem prepara a face primeiro, fique ligada, tome cuidado. Pra não sujar, porque isso dá uma esfareladinha. E vou esfumar a gordinha com esse marrom aqui, ó, mais claro. Agora eu vou aplicar esse cintilante aqui, azulzinho, no centro, pra dar um brilhinho. Vou aplicar com o dedo mesmo. O azul marinho aqui é tão escuro que eu achei que não iria sobressair o cintilante, mas até que sobressaiu, olha. Ainda assim eu tô querendo aplicar um outro por cima. Vamos ver se vai dar certo. Vou voltar, inclusive, com essa primeira opção aqui, dar uma esfumada abaixo da sobrancelha que eu esqueci. Fazer aquele pontinho de luz, ó, bem aqui abaixo. E vou fazer o seguinte, vou pegar um pouquinho desse dourado aqui agora, aplicar só um pouquinho no centro aqui, por cima do azul cintilante e o azul marinho. Gente, não dá pra acreditar. Tá fixando a cor aqui por cima. Surreal a pigmentação dessas sombras. Chega. Não mexo mais em nada aqui nessa maquiagem. Já está ótimo. Vou tirar aqui, ó, o excesso. Retoquei a maquiagem do rosto. Máscara pra cílios, cílios postiços. Inclusive, um de cada marca, cada par, que eu não sei onde foi parar o respectivo par. Então, espero que não esteja dando tanta diferença. Um olho azul. Vou mostrar aqui pra vocês. E o outro, uma mescla ali de rosa, meio cereja, com cintilância. Vou analisando aí. Até o final vocês me contem qual foi o preferido de vocês. Porque agora, vou finalizar essa make com a versão do Gloss. Gloss Cristal. Efeito super espelhado, partículas de cristais e aplicador Big Brush. E cada um tem 7ml de produto. Gente, eu tô vendo aqui cada olho de uma cor. Espero que vocês me levem a sério. E a segunda marca diz que o Gloss Cristal promove um brilho efeito vidro, super espelhado e aliado a partículas de cristais. Tem fórmula super confortável, não deixa grudento e promove sensação de hidratação. O Gloss também conta com exclusiva tecnologia Secret, que combina óleo de rosas e vitaminas que promove a ação antioxidante para nutrir a boca, auxiliando a formação de colágeno e recuperando lábios danificados enquanto hidrato. Tem texturas e cores inspiradas no brilho dos cristais. Aplicador moderno e inovador com alta performance que facilita o contorno da boca e promove um acabamento diferenciado. Tem aqui a cor rubi, olhando assim parece até um vermelho, meio cereja, né? E tem o topázio, que é um douradinho. Olhando assim, dá pra ver bastante pigmentação por fora, né? Mas ao aplicar, vocês verão que tem uma proposta de pouca pigmentação. Após ele meio translúcido, mais levinho, tem até uma cor, tem uma pigmentação. Vou mostrar pra vocês no dorso da minha mão a diferença de um tom pro outro. É bem levinho, sabe? É quase que imperceptível, mas tem esse fundo de cor. Até pra poder ver as partículas de cristal que ele... É bem fininho, é bem levinho, mas de perto dá pra ver essas partículas. Eu confesso que achei lindinha as duas opções, mas o topázio foi meu favorito. Eu gosto dessa pegada douradinha, assim, de fundo. Ele tira bastante o excesso, então eu aplico várias vezes. Tô falando dessa forma porque eu já usei antes, né? Ele tem uma fragrância meio adocicada, meio baumilha. Não sei o certo, mas acredito que seja isso. O aplicador, de fato, é bem confortável, camurçado, compridão. E aí, realmente, espalha fácil. E é gloss. Tem esse brilho espelhado. Olha a corzinha dele como é natural. Não fica 100% transparente, né? Traz essa tonalidade, assim, meio nude, meio naturalzinho. O aspecto nos lábios é de gloss, mas é um gloss mais confortável. Não fica paposo, sabe? Grudento. E outro diferencial que eu percebo com ele é o conforto. A sensação de maciez e hidratação. Você sente aquela texturinha de lábio mais macio, sabe? Como se estivesse realmente hidratando. Obviamente que transfere, meio que gluda. Se você, né, beijar, tocar, botar uma máscara, algo do tipo. Mas ele é um pouco mais confortável. O sensorial é muito agradável. Achei a embalagem bem bonita. Inclusive, me fez lembrar a embalagem da Fenty Beauty. Da versão da Rihanna. Uma do lado da outra, pra vocês verem. A diferença é só no formato mesmo. Da tampinha e do acrílico. A versão da Rihanna também tem essa pegada de gloss com pouquíssima cor. O aplicador até lembra. Super camurçado. Essa versão da Rihanna é um pouquinho rosadinha. E comparado com a da Nina, eu acho da Rihanna com mais pigmentação. E uma textura um pouquinho mais grossa. Se comparado com a da Nina. Esse é da Rihanna e esse aqui é da Nina. Dá pra ver que da Rihanna tem mais cor. E ele é mais grossinho. Um substituto nacional e um pouco mais em conta. Certamente é mais em conta que da Rihanna. Não sei o valor ao certo agora. Mas como eu disse, eu vou conferir e vou colocar aqui pra vocês. Eu comecei a gravar esse vídeo pela manhã. Na verdade, o outro vídeo que eu gravei pro Instagram foi pela manhã. E agora eu já estou entrando quase que à noite. E o que acontece? Eu removi maquiagem, coloquei essa de novo. E posso dizer pra vocês que durante as horas de uso com esse gloss, realmente mantém aspecto do lábio hidratado. Aquele conforto, como se tivesse aplicado um balm, alguma coisa do tipo. Eu gostei da proposta. Pra quem gosta de um gloss com muita cor, como tem no mercado, até uma versão da Ruby Rose, essa não seria a opção, tá? Não seria um investimento pra você que quer um gloss com muita pigmentação. É uma opção que pode usar sozinho, ou por cima de batom, ou junto com lápis de boca. Fica a critério. Dentro do uso que eu testei que foi sozinho, achei ok pra um gloss. E chegamos ao final de mais um Testando. Hoje com os últimos lançamentos de Nina's Secret, palheta e gloss cristal. Compartilhe aqui com vocês minhas primeiras impressões numa make completa, apenas com esses lançamentos. Eu espero que vocês tenham gostado de conferir aqui junto comigo. Reforçando aquilo que eu já tinha percebido e comentei inicialmente, achei a apresentação linda. Pigmentação é o que há. Achei muito pigmentadas. Inclusive, muito interessante a pegada das sombras brilho cristal. Que tem uma maciez na sua textura, transferência impecável e muita pigmentação. Digo versátil, porque como vocês viram desde o início do vídeo, cheguei aqui com uma maquiagem um pouco mais clássica, com marronzinho, com brilho no centro, bem glow. E aqui temos cores. Não só essas duas como eu mostrei na minha pele, como aqui também a gente vê que tem verde, tem vinho, tem uva. Realmente tem uma mescla bem bacana, seja de opacos, como também de brilho de cristal, de cintilância. Até levando em consideração que eu preparei não só a área dos olhos, como também a parte facial. Contorno, blush e iluminador. Não tem nenhum tom, assim, que se pode chamar de blush, mas aqui consegui através desse coralzinho, e que certamente, dependendo do tom da pele, dá pra fazer também com esse rosinha aqui, cintilante. Dá pra brincar bem com as cores. E por aqui finalizo com vocês mais um testando, dessa vez novidade, Nina Secret. Espero que vocês tenham gostado e possam deixar aqui seu like. Tentei dar o meu melhor nessa demonstração aqui de variações de cores e textura. E não se esqueça de compartilhar aqui com a gente sua opinião, que é sempre muito importante. Deixa aqui o seu comentário, o que você achou da proposta dos produtos, da atuação, aqui através da minha experiência particular. Se você já testou, já compartilha aqui também, que certamente vai ajudar quem está em busca de outras opiniões. Então é isso, vou ficando por aqui. Grande beijo, fiquem com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.